Já em Iconha, no sul do estado, um homem foi morto dentro de uma ambulância. Nós vamos pra lá, pra Cachoeiro, pra conversar com Samuel Defraga. Samuel, como é que foi essa história? Oi, Cláudio, olha isso mesmo. A vítima tem 31 anos de idade. Ela foi morta a tiros na maca ao chegar em casa depois de receber o alvará de soltura. A vítima é Gilmar dos Santos, que era tetraplégico e estava sendo transportado pra casa após o alvará de soltura. O motorista da ambulância contou pra polícia que, ao estacionar o veículo em frente à residência da vítima, dois homens chegaram de moto e ele pensou que fossem ajudar a retirar Gilmar da ambulância. Os indivíduos, então, anunciaram que era um assalto. E, ao abrirem a porta traseira da ambulância, efetuaram vários disparos contra ele, que estava na maca. Um dos suspeitos foi morto pela mulher da vítima, que, ao ver o ocorrido, disparou contra os criminosos. O comparsa até tentou arrastar o ferido, mas acabou deixando-o pra trás no final da rua. O crime aconteceu na Rua 21 de Abril, no bairro Belo Horizonte. O outro atirador, segundo o boletim de ocorrência, também teria sido atingido, mas conseguiu fugir. Segundo a polícia, Gilmar liderava o tráfico de drogas na região e era investigado por outros crimes. Gilmar ficou tetraplégico depois de tentativas de homicídio anteriormente.